Atenção, ainda dá tempo de você juntar uma bela grana nessa encarnação, mesmo que você ache que seu tempo já passou. Você ouve a palavra investimento e logo pensa naquelas pessoas jovens de 12 anos que começaram a investir muito cedo. Mas você não tá velho pra começar a investir, não é tarde. Ou então você pensa naquelas pessoas profissionais que ficam 24 horas por dia investindo, eu não sei nem como é que elas dormem. E já dá aquela preguiça de começar a pesquisar tudo isso antes de começar a investir. Mas fica calmo, tem como você ir pra bons investimentos de renda fixa com segurança, mais especificamente CDBs. E sem ficar louco. Então vem com a gente que nesse vídeo a gente vai falar por que nunca é tarde pra começar a investir, quais são seus aliados na hora de fazer um investimento. Quanto que você vai juntar se começar a investir 500 e mil reais todos os meses? E ainda vamos te falar de uma oportunidade de cashback em CDBs que você não pode deixar passar. É bom pro seu bolso. Eu sou a Yolanda Fordelone. E eu sou o César Esperandio. E nós somos o EconoIC, a tradução da economia e dos investimentos, inclusive da renda fixa. Você que é novo por aqui já se inscreve porque toda semana tem pelo menos dois vídeos novos por aqui e você não vai querer perder todo esse conhecimento. E deixa o seu like aqui embaixo se você também tá afim de juntar muito dinheiro nessa vida. Dá uma olhada a quantidade de views e a quantidade de likes desse vídeo. Já deu pra ver que nem todo mundo tá afim, então escolhe de que lado você vai tá. E aí, EconoICer, beleza? Melhor agora porque hoje a gente vai te convencer que investir é a melhor coisa que você faz nessa vida. Mesmo que você comece tarde. Eu e eu tô no caminho do meu primeiro milhão, já juntei um pouco mais da metade disso, mas vou te falar, 60% do que eu juntei foi nos últimos três anos. É, ioiô, não tá nada mal aí a sua conta bancária, hein? A gente sempre ouve dizer que quanto antes começar melhor, e é verdade. E se você ainda não começou, também tem aquele ditadinho, nunca deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, ou melhor tarde do que nunca. Isso também é verdade. Mas antes de te dar o caminho das pedras de como investir, a gente já tem que te contar que esse vídeo tem o apoio do Banco RCI Brasil. Uma instituição séria que é o braço financeiro das montadoras Renault e Nissan aqui no Brasil, e que atua há mais de 20 anos por aqui. E detalhe, muito seguro, o banco tem um dos melhores rates de classificação de risco do mercado pela agência Moods. Aí desde 2019 tem vários investimentos de renda fixa, os CDBs, pra todo tipo de investidor. Primeira dica do dia, confere o aplicativo que eu tô deixando o link na descrição, se eu fosse você eu não perdia, é o app CDB Banco RCI. Agora vamos te contar por que nunca é tarde pra você começar a investir. O primeiro ponto é que você vai viver muito ainda. E como a gente contou, ainda dá tempo de fazer muita grana nessa vida. A expectativa de vida do brasileiro tá em torno de 75 anos, então de duas uma. Se você tá na faixa dos 20 anos, ainda tem baita tempo pra juntar dinheiro. Se você tá na faixa dos 30 anos, você também tem muito tempo pela frente pra juntar grana. Você tem 10, 15, 20 anos pelo menos pra juntar dinheiro, e chegar nos 50 com uma conta bem gordinha e aproveitar a vida. Aliás, 50 anos é bem jovem ainda pros padrões atuais, considerando que eu pelo menos pretendo viver muito além dos 75 anos. O segundo ponto é que você deveria entrar no jogo dos investimentos pra ganhar da inflação. Todo mundo viu a alta de preços no mercado, na gasolina, não tá fácil pra ninguém. Também não era fácil na época dos meus pais, não devia ser na época dos seus. Ainda assim, meus pais nunca falaram de investimentos financeiros comigo. Pra eles, investir era comprar imóvel, colocar toda a grana em algo bem seguro. Acontece que os investimentos financeiros evoluíram e evoluíram muito. Tem muita instituição financeira segura, que tem investimentos que ganham de lavada da inflação. Se você entrar nesse jogo no time da poupança, pode apostar que você tá perdendo de 7 a 1. Os CDBs, inclusive, são bem seguros, porque eles têm a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, em até 250 mil por instituição financeira ou conglomerado. Mas se você não sabe o que é CDB, renda fixa, nada disso, senta e chora. Ah não, é tal, não, pode chorar, pode chorar. Mentira, vem com a gente, porque aqui nesse vídeo a gente te explicou o que é esse investimento. Confere lá. Tem também muita gente que acha que investimento é coisa de rico, que precisa juntar muito dinheiro antes de começar a investir. E quando vai ver, o tempo passou, não investiu nada. Cara, esquece isso. Pra você ter uma ideia, no Tesouro Direto dá pra você começar a investir com a partir de 30 reais. Tem o Tesouro Selic, que tem uma boa rentabilidade, que já ganha da poupança, mas não é lá essas maravilhas. No CDBs a coisa já vai ficando melhor, porque você consegue uma rentabilidade de mais de 100% do CDI. Ou seja, um retorno que é maior do que o Tesouro Selic e maior do que a poupança. E não vai achando que você precisa de muita grana. Pra você ter ideia, no Banco RCI Brasil, com 50 reais você já acha CDBs com ótimos investimentos. É só você entrar no aplicativo CDB Banco RCI e correr pro abraço, porque você já tá no time dos investidores. A gente já quebrou vários tabus só nesse vídeo, então já aproveita e compartilha esse conteúdo com aquele seu amigo lá do WhatsApp que acha que comprar carro e comprar casa é investimento. Dá esse tapa de realidade aí na cara dele. E quem são seus aliados na hora de investir? O primeiro deles é o tempo. E isso a gente já te falou, você tem tempo de sobra. Mas a diferença é que quanto mais tarde você começar, mais você vai ter que correr atrás e contar com seus outros aliados. Pois é, exatamente isso. O segundo aliado, inclusive, é a rentabilidade. Você até consegue investir com retornos de 100% da Selic ou 100% do CDI. Mas se você consegue aplicar sua grana em investimentos muito seguros, com rentabilidade acima disso, pra que deixar rendendo menos? O terceiro aliado é a disciplina. Estabeleceu que você vai investir? Então investe. Faça chuva, faça sol todos os meses. Quando caiu seu salário, já separa a grana do investimento, aplica pra você nem correr o risco de gastar, cair em tentação e alguma comprinha por aí. A gente já vai te mostrar como a disciplina realmente faz diferença. Não importa se você está investindo mil ou quinhentos reais. Mas antes vamos falar do quarto aliado, que são as oportunidades e tal, rolando uma agora mesmo. Pois é, você sempre tem que estar atento ao que está rolando no mercado. E agora mesmo, o Banco RCI Brasil está com uma das melhores taxas de rentabilidade no mercado. Pra reserva de emergência e oportunidade, tem o CDB de liquidez diária que paga 116% do CDI. E tem também o CDB com liquidez diária, só que ele é escalonado, ou seja, a rentabilidade vai aumentando com o tempo, podendo chegar a 133% do CDI. Você pode ficar até o vencimento em um CDB de 3 anos, que a rentabilidade é de 140% do CDI. Rende mais que o Tesouro Selic e que vários investimentos por aí, principalmente a poupança. Outra oportunidade que você tem que ficar de olho logo é que até o fim de agosto, se você investir 5 mil reais ou mais em qualquer CDB do Banco RCI, você ganha até 1,5% de cashback. Ou seja, investiu sua grana, ganha dinheiro de volta, conta com a solidez do Banco RCI Brasil e com uma das melhores rentabilidades do mercado. O bom é que essa promoção do cashback é pra qualquer CDB que eles estão oferecendo lá e tem CDB pra todo o perfil. Vamos começar falando dos CDBs adequados pra sua reserva de emergência. Se você pegar um CDB com liquidez diária, além da boa rentabilidade que eles estão oferecendo, o cashback é de 0,75%. Você também pode pegar um CDB escalonado, aquele que eu te contei que a rentabilidade aumenta com o tempo. Nesse caso, o cashback também é de 0,75% e tem liquidez diária, então ele é uma boa opção pra você que tá formando a sua reserva de emergência. E vale lembrar que você não pode pular estepe. Todo investidor tem que ter uma reserva de segurança, porque é ela que vai cobrir imprevistos na sua vida e até garantir que você aproveite as oportunidades que surjam. Mas se a sua reserva de emergência já tá em dia e você pode deixar o dinheiro parado por mais tempo, tem por exemplo o CDB com vencimento de 1 ano, que aí o cashback sobe pra 1%. Já no CDB com vencimento de 2 anos, a rentabilidade sobe pra 135% do CDI e o cashback também sobe pra 1,25%. CDB com vencimento de 3 anos, a rentabilidade sobe pra 140% do CDI e o cashback vai pra 1,5%, como eu falei. Ficam interessados? O cashback vale pra todo investimento a partir de 5 mil reais feitos em agosto. Então é só você baixar o aplicativo CDB Banco RCI, preencher o cadastro, aguardar a análise e correr pro abraço. O link tá aqui embaixo. Agora a gente vai te contar quanto que você vai juntar se investir 500 e mil reais todos os meses por 12 anos, mas antes a gente queria saber de você. Você já parou pra fazer a conta de quanto que você consegue aplicar todos os meses? Comenta aqui embaixo porque a gente tá curioso pra saber. O CDI na data de gravação desse vídeo tava em 4,15% ao ano. E no CDB que rende 140% do CDI, a rentabilidade é de 5,86% ao ano, nada mal. Se você investiu 5 mil nesse CDB de 3 anos do Banco RCI Brasil, você já tem 75 reais de cashback de volta. Você pode pegar a grana que tá parada na poupança rendendo bem menos uma restituição do imposto de renda pra juntar esse 5 mil. No final de 3 anos você teria juntado, resgatado 5.879 reais já descontando imposto de renda e considerando esse cashback. Ou seja, vale a pena você aproveitar essas oportunidades que surgem. Então se pintou uma grana extra, aproveita, investe pra você multiplicar esse dinheiro. Mas e se eu não tivesse a grana pra aplicar logo de início, mas eu quero investir todos os meses? Vamos supor que você resolva aplicar 500 reais todos os meses naquele CDB de 140% do CDI. Em 12 anos você resgataria quase 95 mil reais. Ah, e isso já descontado o imposto de renda. Mas vale lembrar que esse CDB de 140% do CDI tem vencimento de 3 anos. Ou seja, que a cada 36 meses você teria que resgatar essa aplicação, pagar o imposto de renda e aí reinvestir esse dinheiro. E a conta da Ioiu já descontou todo esse imposto de renda pago aí a cada 3 anos. A conta fica ainda mais interessante se você aplicar não 500, mas mil reais por mês. Em 12 anos você teria juntado quase 190 mil reais líquidos de imposto de renda. Ou seja, como a gente sempre fala aqui no EconoIC, os investimentos premiam os investidores pacientes e disciplinados. Gostou do vídeo? Então com certeza você vai gostar desse outro aqui que a gente falou tudo de finanças pra casais, a hora que você tem que falar do seu salário, como dividir a conta. Fizemos até um game, uma batalha entre eu e minha namorada contra a Ioiu e o namorado dela. Já aproveita e se inscreve aqui pra não perder mais nada da comunidade econômica.